Não tem remédio, não tem nada aí não. Eu mesmo tenho um problema nas pernas, eu compro tudo, compro atadura, compro tudo, tudo, não tem nada aí. E eu moro na porta, tá vendo? Porta do post, mas não tem atendimento que... pra senhora? Não, não tem não, não tem não. Não tem nada. Essa semana, hoje é sexta-feira, a gente tá gravando, são quatro horas da tarde e o post se encontra fechado. Então essa semana... É todos os dias, fecha quatro horas da tarde. Ele sai tudinho, vigia tudo. Tem médico aqui, a senhora? Tem uma médica. Mas falta remédio? Falta remédio, falta tudo aí. Não tem nada. E nós temos deficiência no post de saúde, ele não tem horários completos, não tem medicamentos também, a gente já não tem mais abastecimento nesse posto, abastecimento de medicamentos já em outros postos, né? E é essa constante aí. Tem período que não tem médico, né? Quando um médico entra de férias, não há reposição pra outros médicos, né? E ficamos assim na carência, os funcionários fazendo o que pode, não é culpa deles, é culpa do poder público que deixa essa deficiência aí pra gente. Porque eu mesmo eu preciso muito, mas a gente não tem nada. Infelizmente, né? Pergunta, não chegou nada aí. Ela diz, não, tem que vir pra médica da Receita, se na Catingueira tiver, aí entrega. Ah, eu não posso estar andando aqui pra Catingueira e não saber se tem certo, né? A farmácia que entregava os remédios aqui, colocaram agora pra vocês receberem na Catingueira? Na Catingueira. Quando tem, lá entregue. Quando não tem, não resolve nada. A saúde em Campina Grande tá de fome? Péssima. Um soro lá na Catingueira, uma vez eu pelejei, ele disse que não tinha. Um soro, que é três e pouco. Precisamos de medicamento, principalmente, muitas vezes mães que moram aqui próximas, tem muita mãe carente aqui, muita família carente, às vezes não tem condição de ir em outro bairro buscar remédio, e aqui também fica faltando remédio pra atender esses moradores que estão precisando. Tá fechado. Eu vim aqui no posto e o posto tá fechado. Eu tenho, eu sou uma pessoa que não tem saúde. Eu sou uma pessoa que não tem saúde.